Música Ela joga a capoeira, ela joga a capoeira, todos sabem como é, joga homem e menina, mas eu também joga mulher, mas me faz minha favor, e me faz minha favor, todos podem aprender, Olha, meu Deus, que nega o nome, eu sou, sou mulher, eu sou Maria, sou mulher, eu sou Maria, capoeira, todos sabem como é, joga homem e menina, mas eu também joga, olha, meu Deus, que é melhor saber quem são, camaradas, água de verde, Música Música